Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, o canal é Rio Rocha Bolo, hoje eu vou preparar mais uma decoração de bolo para vocês, tá bom? Primeiro vou começar falando do bolo, né? Esse bolo foi feito no aro 24, ele está com 8 de altura e o recheio dele é creme com abacaxi, tá bom? Eu vou fazer uma pré-selagem nele, um chantilly branco, só para não ficar soltando os farelinhos do pão de ló. Uma fina camada de chantilly. Pega só um pouquinho na parte de cima e depois vai vir com outro chantilly, né? Com a outra cor. Eu estou trabalhando com chantilly mesmo, tem muita gente que faz é o chantilly. Aí eu trabalho com chantilly, também com os clientes, eles não pedem, né? Mas se pedir a gente faz também. Aí aqui é só o chantilly mesmo, chantilly puro. Pessoal, eu vou fazer umas duas camadas de embaixo com esse chantilly aqui. Eu peguei o corante marfim e coloquei um pouquinho só, só para não ficar branquinho, para ele ficar uma cor mais escurinha, tá bom? E agora eu estou vindo com o pink. Esse aqui é o rosa pink. Eu vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar o excesso daqui de cima. Vamos lá. 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 Pronto. Pronto pessoal. Eu acabei finalizando o bolo Só coloquei o topper Tá bom? Aqui ó Coloquei essas rosinhas É aquelas rosinhas de papel mesmo Aí fui Tercalando as cores Pra ficar mesclado né E essas borboletinhas aqui A gente colocou num palitinho A gente colou elas Isso aqui você compra Essas borboletinhas ela vem junto com essas rosinhas Só que ela vem solta Aí você pode colar nas rosinhas Ou você pode fazer num palitinho Do jeito que você quiser Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa decoração Aquele que não for inscrito Se inscreva no nosso canal Deixa o like pra gente Aquele joinha Que vai ajudar muito o nosso canal Tá bom? Você viu o vídeo e gostou Deixa o joinha Não custa nada É só clicar lá e pronto Vai estar ajudando a gente muito Tá bom? E é isso aí pessoal Se você Não for inscrito Se inscreva Compartilhe Ativa o sininho Pra receber mais notificações Mais vídeo nosso Tá bom? E esse é o vídeo de hoje Fique todo com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí